Olá, Oliverson, e começamos galera, o caso Wyoming, um homem chamado Carl Raidon, em 1974, estava caminhando na floresta à procura de caça, isso na Reserva Nacional de Médici Boca, em Wyoming, Estados Unidos, num momento, Carl atirou em direção a um alce que foi avistado, foi quando algo no mínimo estranho aconteceu, ao apertar o gatilho e a bola sair do canto da arma, ele percebeu que dava para acompanhar a trajetória da bala, isso porque ela estava em câmera lenta, e logo depois ele percebeu uma sensação e sentiu que estava sendo perseguida, quando o Carl virou do lado, notou um monóide com incríveis aproximadamente 6 metros de altura, isso, 6 metros de altura, ele vestia um macacão preto, tinha um cinto largo dourado, com estrelas de 6 pontas em volta, e também tinha um emblema amarelo no seu peito, o C tinha cabelo liso e volumoso, um equívoco que parecia parecido com o Super Sardin, mas ele não possuía sobrancelhas, com pernas e braços longos comparado aos dos seres humanos, que no final, tinha um formato de vara de pescar, no lugar de uma das mãos, depois dessa breve atenção que Carl viu do ser, o monóide em sua conversa lhe perguntando se ele estava com fome, e logo em seguida, sem que Carl falasse alguma coisa, ou esboçasse alguma reação, ele lhe entregou 4 pílulas, afirmando que, se ele comesse pelo menos uma delas, ele não ficaria com fome durante 4 dias, aí o monóide apontou o dedo para Carl, e quando ele pudesse perceber, já se encontrava em volta de um dispositivo transparente, portando um capacete, adiante, mais 2 seres apareceram, iguais ao primeiro, e com ele carregavam 5 alces, que Carl havia acabado de derrubar, e que agora eles se encontravam praticamente congelados, o primeiro ser disse a Carl que eles iriam viajar ao planeta natal deles, que ficam, pasmem, 163 mil anos luz da terra, nossa, que distância minha gente, essa viagem foi muito rápida, conta Carl, e mais, no planeta deles, ele relata que existem vários edifícios, que se parecem muito com os daqui da terra, principalmente um, que parece com a torre de Seattle nos Estados Unidos, e que o sol do planeta deles era muito quente, mais do que os agentes, aí Carl lembra de ter voltado a floresta, por volta de duas horas e duas horas e meia depois do ocorrido, eu estava meio zoom, incapaz de lembrar o que aconteceu, principalmente onde estava seu caminhão, que se encontrava a quase 5 quilômetros de distância do ocorrido, chegando até o veículo, ele contatou logo o delegado da área, que encontrou a meia noite, exausto, desesperado e gritando, eles levaram meus alças, em seguida o delegado levou ele para o hospital para ser examinado, no hospital constatou que, os níveis de todas as vitaminas dele estavam milagrosamente altos, e as marcas de tuberculose, que Carl tinha, nos pulmões, havia desaparecido, desaparecido, minha gente, sim, posteriormente a sua esposa, com mais duas testemunhas próximas, relataram, terem visto, luzes, verdes e vermelhas, brilhando no céu, na noite do rato, e aí pessoal, o que vocês acharam desse episódio, que está no mínimo estranho, no final da minha pesquisa, eu não consegui encontrar, algum relato, do final da vida, de Carl, se ele ainda continua vivo, espero que tenham gostado, minha rede social no Instagram é pay.liverson, e no meu canal no Youtube é Namasteleika, encontro vocês na próxima, sem medo, até. Tchau, 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 tchau. Tchau.